Qual é o elemento químico simbolizado pela letra F? Essa é para ver quem matou a aula de química. Mas eu vou dar uma mão, vou ajudar você aqui dando algumas opções. Vamos lá, será que F é o símbolo do elemento ferro? Será que é o símbolo do elemento frâncio? Existe o elemento frâncio, você já ouviu falar? Será que é do flúor? Ou será que é do fósforo? E aí, você lembra da sua aula de química? Qual é o símbolo do elemento, ou melhor, F é o símbolo de qual elemento? Vamos fazendo aqui por exclusão, se você lembra alguma coisa da aula de química, você deve lembrar que fósforo não é representado por F, certo? Qual é o símbolo do fósforo aí, você lembra? O fósforo é representado por P, por causa da palavra fósforo em latim, que começa com P. Então, sabemos que fósforo não é representado por F. E os demais ali, o frâncio, será que existe o elemento frâncio? Você lembra do elemento frâncio? O elemento frâncio, de fato, existe. Ele é um metal alcalino, lá na última posição do grupo 1 dos metais alcalinos. É o elemento menos eletronegativo que existe. Mas o símbolo do frâncio é FR, e não apenas F. E o ferro? Será que F é do ferro? O ferro, que é um metal mais conhecido, o símbolo dele é FE. E, portanto, o elemento químico representado por F é o flúor. Um elemento que tem número atômico 9. O que significa isso? Tem 9 prótons no núcleo de todos os átomos de flúor. E tem uma massa atômica de 18,998 aproximadamente. Uma coisa muito legal da história do flúor, legal entre aspas, né? É que a descoberta dele provocou a morte de muitos cientistas. Porque eles estavam tentando extrair o flúor. Ou melhor, estavam fazendo um experimento para ver se tinham um elemento novo ali numa certa substância, usando vidrarias. E no experimento formava o ácido fluorídrico que corrói a vidraria. E aí, o vapor desse composto tóxico era inalado pelos cientistas e vários morreram. E isso ficou conhecido como os mártires do flúor. Pesquisa aí que você vai achar muito interessante. Até a próxima!